O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal estão negociando, viu, uma proposta de emenda à Constituição para alterar as regras da Corte. A ideia, só para vocês entenderem, é que a proposta venha de fora para dentro do Congresso e trate de temas como, por exemplo, tempo para mandato dos ministros, quarentena para que os ministros voltem a atuar na advocacia e idade para ingresso na Corte. Uma matéria do jornal Folha de São Paulo diz que Rodrigo Pacheco, tratado até então como um dos principais interlocutores entre o Congresso Nacional e o Judiciário, abraçou a pauta antissupremo da oposição e colocou em debate temas que incomodam a Corte. Por outro lado, o presidente do Senado negou que haja uma crise entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Mas nos bastidores está sendo falado que o Supremo acredita que o Rodrigo Pacheco está fazendo um jogo de cena e está errando o alvo ao atacar a Corte. Eu quero entender o que está acontecendo. Uma virada de chave, Diegão, na postura do Rodrigo Pacheco de uns tempos para cá. Sem dúvida. Qual é a causa disso? Me explique. Olha, eu, na minha opinião, Paulo, o Supremo esticou demais essa corda. O Supremo avançou muito sobre as competências do Poder Legislativo, acabou decidindo todos os grandes temas, desde o começo do mandato do presidente Lula, falou sobre drogas, falou sobre aborto, imposto sindical, marco temporal. E no Congresso mesmo nós não tivemos nada de relevante importância sendo aprovado. Discutiram, sim, reforma tributária, marco fiscal, mas tudo isso ainda está em trâmite. Então, nós temos, sim, de forma muito clara, uma violação das competências do Supremo Tribunal Federal. E essa resposta agora do Rodrigo Pacheco, eu acho que é a consequência disso. E acho que ele está corretíssimo. O Supremo precisa, sim, entender que existem os limites. Nós vivemos num país que existe tripartição de poder. Então, os poderes têm que conviver de forma harmônica entre si. Não pode, da mesma forma que não pode o Congresso Nacional invadir as competências do Supremo, como pretendiam com uma PEC que poderia suspender decisões do Supremo, não pode também o Supremo ficar toda hora proferindo decisões que funcionam na sociedade como verdadeiras leis. E isso pode se agravar agora que o presidente da corte, o ministro Barroso, que tem essa questão do ativismo judicial como algo ali entranhado no DNA dele enquanto jurista, que acredita que o Supremo tem que ser um propulsor das discussões sociais. Então, eu acho que essa resposta, principalmente do Senado, na figura do senador Pacheco, é, sim, muito boa e vem em boa hora. É, gente, olha, o que a gente apurou, inclusive, dessa história, com membros, inclusive, do governo Lula, é o seguinte, isso tá suando um pouco, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas está suando com um gostinho de vingança. Sabe aquele veneno da Luciana Nepomuceno? Aquele veneno que ela solta? Pois é. Soba pra mim. Isso tá me cheirando, Lu, um pouquinho de vingança. Isso chama, juridicamente chama, efeito backlash. Nossa, que chique, olha só. Como? Você pode repetir? Um efeito backlash? Porque eu ia fazer uma piada de um veneno, mas é, efeito backlash. Efeito backlash é o nome que se dá a essa reação de um poder contra o outro, da própria sociedade contra um dos poderes. Então tem nome pra esse movimento que o... Eu acho que é um outro movimento, não é? Não. Como que chama? Repete pra mim? Efeito backlash. Backlash. Eu acho que é o efeito cashback. Sabe por que é o efeito cashback? É o seguinte, o Rodrigo Pacheco é um cara que não gostou nada. No final do ano passado, Mano Ferreira e eu estávamos aqui, Maninho lembra muito bem disso. No final do ano passado, quando o Supremo foi lá e fez o quê? Acabou com as emendas de relator. Tirou uma porcentagem significativa do orçamento, que estava nas mãos, inclusive, do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco tinha um poder muito maior do que ele tem hoje. Então isso está me suando um pouco essa questão... Eu acho que tem um segundo elemento. Qual seria, Maninho? A sucessão dele mesmo, Rodrigo Pacheco, na presidência do Senado. Porque ao fazer essa sinalização anti-STF, o Rodrigo Pacheco traz pra junto dele a oposição. Então a bancada mais próxima ao presidente Bolsonaro fica mais simpática ao Rodrigo Pacheco. O que pode ser um sinal de que ele sente que o apoio que ele tinha do governo já não é o mesmo. Então ele está pensando na própria sucessão, aproximando a direita, a bancada da direita dele, pra uma articulação da própria sucessão. Você não acha que de alguma forma poderia ser encarado como retaliação também, pelo fato de ter perdido o orçamento... Sim, aí junta... As meninas do relator, você acha que é uma soma? Eu acho que não, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que é uma soma de fatores. E está parecendo na... Na sucessão. Sim, na sucessão. Gente, já tem... O PP, já tem nome o sucessor dele? Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre. Isso aí, vocês não têm a menor dúvida. Os dois estão jogando absolutamente casados, todas as ações são alinhadas. Inclusive, lá na própria CCJ do Senado Federal, o Davi Alcolumbre aprovou, se eu não me engano, essa mudança nos mandatos dos ministros do Supremo Tribunal Federal em um minuto. Não sei. Davi Alcolumbre, por exemplo, é pré-alinhado com o governo Lula. O Davi Alcolumbre. E com o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. Na política, PP, uma coisa que eu aprendi é o seguinte. Tudo depende do ponto de vista. Às vezes, quando eu estou sentado aqui, eu estou vendo você de um ângulo. O Mano Ferreira já está olhando você do outro, querido. Não é assim que funciona, entendeu? As coisas não são muito quadradas, não é, Maninho? Exatamente. É uma coisa mais... Pensa numa roda liberal. Eu gosto muito das rodas liberais. Rodas liberais? Porque as rodas liberais, as pessoas... Aliás, convidar você para ingressar numa roda liberal com a gente, porque é uma coisa muito gostosa. Aproveita e me convida para a roda liberal. E and casamentos em Noronha. Exato. Esse detalhe. Exato. Mas as rodas liberais, elas permitem com que os seres humanos, eles fiquem mais fluidos. Exercitem a pluralidade da sua existência. E demonstrem efetivamente as suas crenças. Não é, Mano? É verdade. Mas é porque eu acho curioso que, muitas vezes, o pessoal que está acompanhando a política trata como se fossem dois blocos monolíticos, como se fosse uma situação binária. Ou seja, o Pacheco é petista ou é bolsonarista? E ele não é uma coisa nem outra. O Pacheco é o Pacheco. É o interesse dele no momento. O Pacheco é ele mesmo. Exatamente. Então, eventualmente, há alianças com o governo que interessam para ele e há alianças com o bolsonarismo. Então... Desculpa, só para acrescentar, Mano. Eu acho que está muito mais ligado com o fato dele não ter sido cotado para ir para o STF, que ele queria muito. Será? Ele chegou a fazer política para ir para o STF, aí o Lula colocou o Zanin e depois, na segunda escolha, deixou ele de fora completamente. Aí que teve, completamente, a mudança do Pacheco, né? Exatamente. Eu concordo com o relator. Acha, Lu, por quê? Emenda do relator. Vou fazer uma emenda do relator aqui. Concordo. Eu concordo. Tem esse elemento, esse ingrediente. Não é só o fator exclusivo, não, mas tem esse ingrediente de que... E que é o ingrediente sobre a relação entre Pacheco e Lula. Isso. Isso, ele apoiou Lula durante a campanha, ele estava pensando, sim, em ir para o Supremo e o nome sequer foi estar no tabuleiro da negociação ali para essa próxima vaga da Rosa Weber. Agora, o meu ponto é, isso aí pode desencadear num negócio grande, hein? Porque há uma parcela significativa da sociedade brasileira que compra essa tese. Sim. Isso tem reverberação. E, de fato, há aperfeiçoamentos institucionais importantes que precisam ser feitos para aumentar a segurança jurídica no Brasil, para diminuir o grau de polarização em que o STF está inserido na sociedade. Hoje há pessoas que amam e pessoas que odeiam o STF, quando o ideal é que a justiça seja sempre vista como alguém parcial que está aplicando a lei. Eu tenho uma ponderada... Por favor, meu amor, você primeiro. Sabe o que é, Paulinho? A minha questão em relação a essas PECs que agora... Foi apresentada uma PEC ontem. É, porque eu quero entender a visão de você justamente sobre isso. Vamos lá. A PEC, essa PEC sobre mandato, ela existe em tramitação várias, não é a primeira nem a segunda, desde 2012. Tem uma discussão que se arrasta perante o Congresso. E o curioso é que vem à tona, essa avalancha, agora nós vamos criar prazo de mandato para os ministros do Supremo. No momento de manifesta retaliação, e a retaliação sim, do Congresso ao Supremo Tribunal Federal, exatamente por entender que o Supremo está usurpando aquela função típica que seria do legislativo. Então, por que essa PEC tem PEC desde 2012? Por que isso não foi discutido? Nós falamos mais de 10 anos pra vir essa discussão agora? Ueda de troca. Não estou falando que eu seja contra, não. Sou a favor de se instituir. De mandato? Eu sou a favor de mandato. Ah, eu sou contra, sabia? Eu sou a favor. A questão, pra mim, de período, é até periférica dentro da instituição de mandato. Você acha? Eu sou a favor de mandato só pra dar por que eu sou a favor da instituição de mandato pra ministro do Supremo. Não nesse contexto de retaliação, mas de mandatos pensando a partir de uma reflexão institucional. Exato, institucional. Porque nós temos que pensar, dependendo da idade que a pessoa chega no Supremo Tribunal Federal, ela pode ficar no Supremo por 40 anos. Aí, essa lutar... É o caso do Alexandre de Moraes, Cristiano Radagli, o Toffoli. É o próprio Toffoli. Essa lutar, que você fique na cúpula do poder judiciário, decidir as questões mais importantes por 40 anos, sem abrir espaço pra oxigenação... É o cargo mais poderoso da administração brasileira. Qual é o meu ponto? Primeiro, mandato de quanto tempo? São 11 ministros, estão falando em 10 anos. Se isso for verdade, aí a gente fizer um rodízio pra os mandatos não acabarem todos no mesmo ano, que seria um absurdo, porque se acabarem todos de uma vez, o presidente indica a todos. Não, mas calma, calma, só eu posso fazer um adendo aqui. Essa, a PEC sendo promulgada, ela vai valer pras próprias nomeações vindouras. Então, se são nomeações vindouras, não vai ter essa coincidência instantânea, automática de todos, não. Vamos continuar tendo assim, vai agora a Rosa Weber, vai vir um, sabe? Agora, dos próximos que serão... Sim, mas o meu ponto é, uma vez feita a transição, se você vai ter mandato de 10 anos pra 11 ministros, em média, você vai ter uma nova composição da corte todos os anos. E uma nova composição da corte todos os anos quer dizer mais insegurança do que segurança jurídica. Mas esse argumento, mano, no atual modelo que nós temos, nós já vivenciamos essa insegurança jurídica. Vamos lembrar o caso da prisão insegurança jurídica. Não, mas piora. Por exemplo, que ela foi, de um ano pra outro, passou a se admitir a prisão de segunda instância e voltou atrás... O meu ponto é o seguinte, eu acho que a insegurança jurídica é um problema que a gente precisa enfrentar. É um problema, não estou discordando disso. O meu ponto é justamente que instituir mandatos e fazer esse rodízio vai melhorar ou piorar esse problema? Na minha visão, piora. Mano, assim, vamos lá. Essa questão do mandato é uma questão, pra mim, completamente periférica em relação à discussão da Organização Suprema Tribunal Federal. Tem pontos positivos ter mandato, tem pontos negativos ter mandato. A Corte Suprema dos Estados Unidos, por exemplo, não tem mandato e é uma Corte Suprema que entrega referência do mundo. A Corte Alemã, a Corte Constitucional Alemã, por exemplo, tem mandato, também é um modelo de segurança jurídica. Ou seja, existem pontos positivos e pontos negativos. A questão aí, pra mim, é que não cabe ao Congresso Nacional impor limites ao STF e, mais do que isso, regular as questões organizacionais do STF. Se o Congresso não puder, de alguma forma, se manifestar, quem vai se manifestar? Não, tem que ter uma discussão mais profunda. Mas com quem? Aí eu te falo o seguinte... Não, eu te falo, Paulinho. Você não definiu a atualidade do Supremo... Você e Mangabeira Unger, lá, os dois juntos, fazendo uma ponta numa discussão. Não, mas, Paulinho, eu te falo o seguinte, por exemplo, o problema da Suprema Corte no Brasil não tem a ver com o mandato ou não mandato. Tem a ver, realmente, com a estrutura do STF, que recebe 100 mil casos por ano e só julgam 400 no plenário. Ô, Pepe, quem muda a Constituição? Não, mas... O Congresso. Mas tudo bem, mudar a estrutura, tudo bem. O que não pode é mudar a forma de organização do STF. Você tem que julgar em seis meses. Peraí, quem decide qual é o prazo da Justiça é a própria Justiça. Mas por que o STF pode determinar que o Congresso legisle num prazo X e se o Congresso não legisle? Não determina. Como é o caso do crime de homotransfobia. Não determina. O crime de homotransfobia foi criado da parte da lei do racismo porque o Suprema entendeu... Como casamento de união homoafetiva foi criado com decisão do STF. Mas por que o STF esperasse o legislativo legislar? Ia ser proibido o homem casar com o homem. Não foi criado. Em relação ao crime de homotransfobia, outra coisa. O crime de homotransfobia viola o princípio da reserva legal na legislação penal. Agora, a questão do casamento... Você está criticando uma decisão do STF. É legítimo você criticar... Eu estou criticando uma decisão. Eu só entendo que o teu argumento de que o Congresso está mexendo na estrutura do STF não é válido porque não está. Claro que está. O Código de Processo Civil estabelece prazo. O Código de Processo Penal estabelece prazo. Mas é outra coisa. Você pode estabelecer um prazo... Eu não estou influenciando a estrutura. Sabe o que você está querendo? Você está querendo que ninguém enche o saco do Supremo Tribunal Federal. Não, não é isso não. Eu vou defendê-lo. Numa democracia, eu acho extremamente importante que os poderes estejam em constantes atritos. Eu também... A famosa democracia de autenticidade. Extremamente importante. Eu gosto disso também. Eu gosto de ver o Congresso mais, sabe, disposto a fazer esse tipo de discussão. Mas, Paulinho, ele só agiu, está agindo em forma de retaliação. Essa que é a minha crítica. Do Congresso, ah, porque o Supremo decidiu sobre o marco temporal, então nós vamos colocar na pauta a discussão do marco temporal. Isso fica nítida. Para mim, só reforça a omissão do Congresso. Porque ele está agindo porque o Supremo resolveu votar as questões. E vou mais nesse aperfeiçoamento que o PP falou. E por isso que eu concordo com ele aqui, quando ele pondera, que não é a Geni para se jogar pedra na Geni, o Supremo Tribunal Federal. Nós temos ali o critério de escolha dos ministros. O presidente ou a presidente, dependendo ali, de quem for, indica para o Senado. E o Senado faz a famosa sabatina. A pergunta, todo mundo critica quem está lá, mas quando é que os senadores e senadoras, eles rejeitaram o nome indicado, indicado? Então, estou falando assim, nós temos que pensar, não é só a questão do mandato por si só. Mas, nesse momento, nunca chegou no Senado? Eles nunca tiveram esse momento? Nunca! Gente, nunca chegou! Esse momento, a volta que nunca foram. Escuta, a discussão está muito boa, a conversa está muito boa, mas eu preciso fazer um rápido break. Vocês me esperam? E a gente volta com essa discussão daqui a pouquinho.